Muito bem, antes da gente comentar a decisão do TSE tomada na noite de quarta-feira 24, vamos lembrar rapidamente o que eu havia comentado no Papo Antagonista de terça e quarta sobre o envio de técnicos da corte para a eleição na Venezuela. Solta a produção. Agora tem essa pressão interna do governo num tribunal superior, no caso o da justiça eleitoral, para tentar legitimar o que quer que aconteça. A gente sabe que a eleição, entre aspas, a gente chama de farsa eleitoral da Venezuela, já está marcada por uma série de abusos que impediram a candidatura da Maria Corina Machado, da sua indicada Corina Iores, e a oposição, por não ter outra alternativa, agora recorre à união em torno do Edmundo Gonçalves. Mas há toda uma dificuldade, e parece, e a gente tem que exercer a vigilância, que eles querem simplesmente alguém para legitimar. Não, foram vários observadores e viram que correu tudo bem, etc. Então, pronto, passou. O problema é qual é a competência dos servidores ligados ao Tribunal Superior Eleitoral para avaliar a eleição como um todo, porque eles podem chegar lá e falar assim, não, veja, o processo de votação, que é uma parte, Ah, ele correu tranquilo, etc. Agora, se a ditadura está impedindo eleitores de chegar até as urnas, se a ditadura, e aí já não é nem mais um se, impediu candidatos de concorrerem com o Nicolás Maduro, a legitimidade do funcionamento de uma máquina ou de um esquema de cédula, etc., ela pode passar a impressão de que a eleição inteira foi legítima. Quando, na verdade, a gente já tem um monte de itens que maculam essa eleição. Então, é perigoso que servidores do TSE se metam numa enrascada como essa para tentar legitimar a parte pelo todo. Aqui, a gente não vai cair nessa conversa se assim for feito. Em Brasil, não auditam nenhum ato em Brasil. Cadê as reações? Aliás, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Aliás, monitorem, óbvio, que a gente vai mostrar se o TSE reagir. Agora, eu imagino que se fosse uma liderança associada à extrema-direita internacional, já teria muita reação por parte do governo Lula, por parte dos ministros do TSE. Como é o Maduro, aliado do atual governo, que faz parte dessa aliança internacional da esquerda, com a extrema-esquerda, inclusive. Parece que há uma tolerância. Vamos deixá-lo falar. Muito bem, volto aqui ao vivo. De vez em quando, a gente vai fazer isso aqui nesse programa para mostrar que a gente analisa na raiz, que a gente vigia, que a gente cobra e, eventualmente, vem algum resultado, mesmo que ensaboado. Em nota divulgada horas após o Papo Antagonista de quarta-feira, o TSE informou que desistiu de enviar técnicos para as eleições venezuelanas. A recusa ocorreu em razão dessas recentes mentiras do ditador Nicolás Maduro sobre o sistema eleitoral do Brasil. Ao tentar defender a farsa eleitoral que está preparando por lá, o ditador, amigo das esquerdas na América Latina, e ele próprio, encarnação de um extremismo de esquerda, aderiu à narrativa bolsonarista e disse que as urnas no Brasil não são auditadas. A alegação de falta de auditoria já havia sido desmentida pelo TSE brasileiro em 2021, quando a Corte Eleitoral publicou um vídeo explicando o processo, e nós mostramos ontem. Após explicar o motivo da recusa, o TSE afirmou o seguinte na nota, abro aspas, a Justiça Eleitoral Brasileira não admite que, interna ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil. Fecho aspas. Carlos Grebe, daí é o mínimo que o TSE poderia fazer. Pois é, Felipe, no dia em que saiu a notícia de que eles iam mandar, a gente falou aqui no programa que era um recuo estúpido em relação à decisão que tinha sido tomada anteriormente, nesse caso um acerto do Alexandre de Moraes, que tinha decidido, lá atrás, não mandar observadores. Daí vem a Carmen Lúcia, nova presidente do TSE, próxima do Lula, e cede aos apelos do PT para dar uma forcinha, ajudar a legitimar o processo eleitoral, se é que se pode usar essa palavra, da ditadura do Maduro. Eu escrevi um artigo nessa semana dizendo, bem feito para o Lula, por causa dessas declarações do Maduro. O Maduro mandou o Lula tomar chazinho porque levou um susto com a declaração de que pode haver banho de sangue, e também falou essa coisa sobre a urna, que de certa forma até põe em dúvida a legitimidade da eleição do Lula, nunca foi auditado, ele corrobora o discurso bolsonarista que foi usado aqui no Brasil para, enfim, infirmar a legitimidade da eleição de 2022. Eu falei bem feito para o Lula e eu falo agora, bem feito para a Carmen Lúcia, que cedeu a este apelo, não deveria ter se metido nessa encrenca, não deveria ter se metido nessa roubada, a primeira decisão era a certa. Quis agradar, mesmo que ali, com dois servidores, só para dar uma olhadinha, observar, relatar qualquer coisa, que não seria relatada no final, se eles vissem alguma coisa acontecendo, não relatariam. Mas bem feito, bem feito, é para aprender a não se meter em roubada. E veja só, a mera ideia de mandar um representante do TSE, um tribunal, como eu já disse, também vem sofrendo questionamentos fortes, contínuos da sua legitimidade no Brasil, para, enfim, participar de um processo tão claramente corrompido como o da Venezuela, já era um risco por si só. Daí o Maduro abre a boca e demonstra que, mesmo antes do início da eleição, a coisa já não tinha como dar certo. Bem feito para a Carmen Lúcia. Exatamente, quer dizer, estava tudo errado desde o começo, nós apontamos, nós cobramos, precisou vir à tona a declaração do Nicolás Maduro, com a repercussão por nós jornalistas e alguns jornalistas de outros veículos, com as críticas correspondentes, para que o TSE desistisse de enviar os técnicos e fizesse uma notinha ali, com um pingo de defesa do seu trabalho, mas sem entrar no bate-boca com o ditador venezuelano, aliás, tem uma coluna que cobra aí os bastidores do judiciário no UOL, estava falando a respeito dessa preferência por não entrar no bate-boca e também para deixar a diplomacia brasileira trabalhar. Eu acho, e ironizei, chamando de o mínimo que o TSE poderia fazer, que seria diferente se fosse um líder à direita, como, sei lá, o Netanyahu, se ele falasse isso, embora não seja próprio dele, característico dele, falar esse tipo de coisa, como o ditador Nicolás Maduro. Se ele falasse isso num governo Bolsonaro e tal, eu imagino que o TSE fosse colocar os dentinhos de fora muito mais do que em relação ao Maduro no governo Lula, tão aliado de vários ministros do TSE e do STF. Não digo isso em defesa de governo Bolsonaro, nada, é só dos dois pesos, duas medidas, duplo padrão, porque a gente está vivendo um período em que o poder executivo está muito próximo do poder judiciário. Aliás, o Bolsonaro foi próximo de diversos ministros do STF, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e, claro, colocou mais dois por lá e nós apontamos isso ao longo dos governos. Mas tinha algum atrito ali com outros ministros. Agora o Lula está muito próximo deles, o Maduro é um aliado, o Lula simplesmente se disse assustado. Foi também uma reação levíssima para a declaração que o Maduro tinha dado a respeito de banho de sangue em caso de derrota. O Lula é muito mais hostil, porque não é nem incisivo. Incisivo somos nós, com base em argumentos, indo ao centro de determinadas questões. Ele é muito mais hostil quando qualquer situação polêmica, para dizer o mínimo, de comoção mundial envolve algum líder que não seja da patota ideológica dele. Então, foi o mínimo a ser feito. A gente registra, como eu tinha prometido no programa de ontem.